O que é isso de bichos? Será que não tenho comida aqui por aí fora? Estou muito leves. Estou bom. Hã? Será que não tenho comida? Não arranjo comida para aí? Estou lá para três, se calhar. Foda-se. Estão mesmo cheias de fome. Olha para aí. Estou a filmar. Coitaditas. Olha esta pequenita. Elas aqui já têm medo. É muito perto. Estou mesmo cheias de fome. Coitaditas de bichos. Oralha. Não deve ter muito de comer. Se lhe deres é mais fácil do que ir pescar. Estas são novinhas. São? Estas são engraçadas? Estas têm umas penas bonitas. Conheci mais a garota daquele tipo. Aquela cor, daquela passagem. Estas são romes. Estas são romes. Estas são romes. Estás imaginado que tivessem que amado? São romenas. E aí aquela cansou um bocado de pó no ar. Que lindas. Estás amando. Estás amando. Estás amando. Estás põe ali no tio. Berra como caralho. Mas não tenho nada. Vai lá pra longe. Vai lá. undenco, desculpe. Estás dormindo. Berra, mas não come nada. Berra. Fica fodido e não come nada. Berra, Berra. Berra, berra e não come nada. Só falas, foda-se! Tadinha! Oh, vês? Bates com as asas e tudo e ela fica sempre... Ah, comeu uma agora! Pronto, agora acabou! Vocês vão comprar-se todos para elas! Foda-se! Foda-se! Mas como elas viam, já ouvi-se como elas tens! Tira para, Isabel! Tira para, Isabel! Ah, o cocô nos viam! Veste-lhe o trigo todo! Ai, que caralho!